E o Parlamento Nordeste foi conversar com o deputado Menonça Filho, de Pernambuco, ex-governador do Estado, deputado federal com larga experiência, ele que também é o líder dos democratas na Câmara Federal. Vem cumprindo um papel eficiente no trabalho das oposições na Câmara Federal e conversou com a equipe do Parlamento Nordeste. Primeiro, sobre o mandato dele e as ações em favor do Estado de Pernambuco, deputado. Acho que tem algumas pautas muito importantes, as reformas tributárias e reforma política, que já inclusive no caso da reforma política a gente tem uma comissão especial aqui já criada para discutir inovações e mudanças na estrutura institucional do país. A gente tem ao mesmo tempo também a oportunidade de debater a problemática econômica do país, já que o governo infelizmente levou o país hoje para uma situação econômica bastante difícil. A gente tem um quadro de inflação alta, desemprego também se elevando e muita dificuldade econômica como um todo. Isso significa também que a agenda que o governo está recomendando ao Parlamento será uma agenda muito negativa do ponto de vista de restrição para o trabalhador, para o desempregado e a gente vai ter que debater todos esses temas aqui no âmbito do Congresso Nacional. Nós conversamos também com o deputado Mendonça Filho sobre essa crise que envolve a Petrobras e os prejuízos e reflexos para o Nordeste brasileiro. Primeiro, em relação à refinaria Abreu e Lima em Pernambuco e também com a suspensão das refinarias Prêmio 1 e 2 nos estados do Ceará e também do Maranhão. Mendoncinha falou sobre esse tema com a nossa equipe. É incrível. O prejuízo é brutal para o Brasil e, em particular, Pernambuco e o Nordeste vai perder também bastante porque a refinaria Abreu e Lima em Pernambuco, por exemplo, saiu com um preço sete, oito vezes maior do que estava orçado inicialmente e isso significa prejuízo para o Brasil de uma forma mais abrangente e, especificamente, em Pernambuco também ninguém pode celebrar algo que venha a configurar um investimento com sobrepreço, ou seja, com um valor acima do mercado. A gente vai ter que encarar essa realidade e torcer que a Petrobras seja retirada desse mar de lama e de corrupção que, infelizmente, foi jogado. Em cima dessa crise instalada na Petrobras, o deputado Mendonça Filho, líder dos democratas, falou sobre a sua expectativa sobre a CPI da Petrobras que começa os trabalhos na Câmara Federal. Essa é a vontade, o desejo e a expectativa da população, que a CPI possa atuar para esclarecer todos esses fatos que foram revelados, muito negativos e que, infelizmente, jogou a Petrobras numa situação bastante crítica.